Fala galera do Top Eleven aqui quem fala é Rodrigo mais uma vez como prometido estou de volta ao canal trazendo mais vídeos aí do Top Eleven para vocês com algumas dicas interessantes principalmente para aquelas pessoas que estão com dificuldades em ganhar tokens né para começar uma boa temporada aí contratando jogadores né a dica para vocês hoje é sobre as negociações principalmente agora no final da temporada tá onde a gente vai tentar fazer algumas contratações aí visando um lucro futuramente beleza como assim Rodrigo olha só eu tô com duas equipes abertas aqui onde eu ia fazer alguns testes deixa eu só ajeitar aqui a câmera peraí vamos ajeitar aqui aí beleza tá bem alinhado agora pronto tô com duas equipes aqui tá e o que a gente vai fazer olha só a gente sabe que hoje em dia o leilão sofreu uma atualização né um tempo atrás onde vem dificultando bastante aí as contratações né onde temos muitos shakes aí da vida dando várias ofertas em um só jogador né principalmente no começo das temporadas ainda mais esses jogadores aqui com duas posições próximo de evoluir ó jogador de 20 anos com duas posições certamente vai ter uma disputa boa aqui por ele ainda mais agora final de temporada olha só tá nem tanto assim já que a temporada tá acabando esses jogadores serve mais para aquelas pessoas que estão repetindo de nível beleza e enfim galera olha só a dica de hoje é vai ser baseado em que a gente vai tentar contratar jogadores é com duas ou mais posições é se tiver habilidade especial ou não também dá certo e de preferência e de preferência aqueles mais jovens né eu tô com duas equipes aberta aqui eu vou explicar para vocês porque a gente vai tentar contratar esses jogadores agora no final da temporada tá certo olha só vamos aqui descer aqui é um 19 anos com habilidade especial tá deixa eu ver quantos por cento ele tem de qualidade aqui ver se dá pra gente dá pra gente dá treinada nele né olha só tem um cara aqui dando um lance tem 68% de qualidade vou dar um lance aqui só pra gente ver qual é olha só de preferência galera que vocês não gastem tantos tokens assim é pra contratar um jogador desse um lance já que a gente vai ter um lance já que a gente vai ter um lance já que a gente vai tentar ganhar tokens em cima deles né aí não vale a pena gastar tanto tokens assim pra comprar um jogador aqui no leilão tá vamos ver se eu acho um jogador jovem aqui olha aqui um DLML mas tá com 3 estrelas tá um pouco mais difícil de evoluir ele já que ele tá com 42% mas eu vou arriscar um lance aqui de um token nele e vou tentar fazer uma evolução com ele tá vamos ver aqui a outra equipe ver se aparecer alguém aqui jovem nada até agora então galera olha só enquanto aqui o tempo vai passando eu vou tentar contratar aquele jogador lá é o seguinte a gente tem que buscar esses jogadores aí que estão lá embaixo jogadores poucos visados é que estejam de preferência próximo pra evoluir esse aqui não tá nem perto de evoluir ainda mas é um jogador jovem certamente deve ganhar os porcentos aí a mais mais em suas qualidades com os treinamentos e facilmente a gente vai chegar próximo de sua evolução para a próxima estrela onde a gente vai estar podendo receber aí ofertas por esse jogador na próxima temporada beleza e que a gente vai tentar fazer aqui vou tentar contratar alguns jogadores tá pra que a gente tá chegando na última semana da temporada e assim que virar a temporada na próxima temporada agora facilmente a gente vai receber propostas aí ótimas por esses jogadores principalmente jogadores jovens com mais de uma posição e como eu falei né se tiver uma habilidade especial melhor ainda porque a gente dá pra explorar esse valor por exemplo o cara lançou lá uma oferta pro seu jogador de 5 tokens eu vou lá e peço 10 8 tokens facilmente a gente vai estar vendendo esses jogadores por esses valores tá o leilão tá muito difícil contratar como eu falei né na primeira no começo da temporada muitos shakes aparecem aí gastando tokens 30 40 50 tokens seguidos aí em um jogador e eu mesmo tenho adotado a opção de contratar jogadores pelas negociações tá lembrando que as negociações são liberadas a partir do nível 4 onde a gente vai clicar aqui vai ter uma lista aqui dos melhores jogadores desse servidor né disponível para eu contratar próximo de 6 estrelas aqui ó são jogadores jogadores jovens aqui ó quanto mais jovens em posição e habilidade especial o valor mínimo sempre vai ser mais alto perceba que o valor mínimo aqui é de 9 tokens eu tenho jogador mais velho aqui ó com 31 anos o valor inicial de 5 tokens tá assim como o valor de mercado dele por exemplo se eu quero dar um lance desse jogador um lance bom né pra que o dono desse jogador possa aceitar essa proposta eu venho aqui fazer uma oferta eu vou puxar essa barrinha olha só os tokens que vai subindo aqui ó 2 3 4 5 6 7 são os tokens que o dono do jogador irá receber agora os tokens que eu vou gastar para fazer uma oferta dessa será esse aqui ó eu vou estar gastando 23 tokens onde apenas 7 tokens vai para o dono do jogador e 13 tokens aí é como se fosse um juros aí que o top 11 cobra para a gente tá fazendo uma oferta dessa né eu acho um pouco errado isso esse juros está muito alto deveria ser um pouco mais baixo mas enfim eu vou estar pagando fazendo uma oferta de 143 milhões é dando 23 tokens onde 7 tokens irá apenas para o dono do jogador mais o dinheiro da compra né se eu quiser fazer uma oferta apenas de 9 tokens que é o valor mínimo vai 9 tokens eu vou fazer a oferta 0 tokens é não vai ser dado para ninguém né o dono do jogador não vai receber e ele vai ganhar apenas o dinheiro da venda que é de 102 milhões tá vamos dar uma olhada lá no leilão como é que tá lá 9 segundos vou contratar o jogador e a gente vai se basear nele aqui tá 4 3 2 1 se ninguém aparecer show de bola contratei por um token olha só aí que a gente faz galera olha só deixa eu ver se vai aparecer algum jogador novo aqui legal a gente contratar tem um dlzinho aqui ó com o cabeceio aéreo dá pra gente tentar buscar a contratação dele e tá fazendo um treinamento também com ele né mas vamos pegar esse jogador aqui que eu acabei de contratar olha só 42% vou vir agora em treino essa conta tem muita maleta devido ela tá parada por muito tempo ah pera aí deixa eu só passar esse tutorial aqui que como eu não abri aqui a essa conta faz tempo vou só arrastar ele aqui ok tá show de bola beleza vamos lá no jogador que a gente acabou de contratar agora ó tá aqui o jogador olha só quem chegou aqui também jogadores da base vou contratar o gratuito pra gente tentar também fazer futuramente uma venda aproveitando que esse jogador chegou aqui os jogadores da base pera que deu uma travada aproveitando também que esses jogadores da base chegaram aqui né muita gente pergunta vale a pena contratar esses jogadores da base então se você tem tokens sobrando galera tokens que tipo você já tá com seu elenco pronto tá no meio de uma temporada ou no começo de uma temporada e já tá com o elenco pronto vale a pena sim investir nesses jogadores aí pensando numa futura venda ou quem sabe até pra própria equipe tá eu tenho apenas esses tokens não vou contratar ele agora porque eu vou fazer teste com essa conta aqui ainda mas vou liberar ele aqui tá olha só vamos lá focar agora no jogador de 19 anos que eu acabei de contratar vamos fazer um treino com ele eu não vou fazer um treino acumulativo vou fazer um treino normal tá deixa eu vir aqui ó selecionar jogadores tá aqui o jogador de 19 anos aí vou selecionar como ele é um DL e ML ele não precisa ter tanto atributos de defesa assim mas uma mesclagem legal né posso botar aqui pressionando player vou colocar cabeçada mas cruzamento de defesa legal tem poucas ainda poucos treinos liberados aqui contra ataque rápido então eu fiz que a velocidade legal passe drible tem um cruzamento aqui também ó chute finalização cabeçada espalmar e um de físico mental aqui vou botar aqui a pitão física velocidade concentração beleza lateral precisa ter velocidade vou fazer alguns treinos com ele aqui olha só por ele por ele ser jovem é fácil demais ele ganha atributos aí ó só que ganhou cinco vou repetir de novo aqui o treino galera ó vou deixar ele pronto para receber uma proposta né vamos treinar e deixar esse jogador aqui ó pronto para receber ofertas né aí muita gente também pode perguntar né ah Rodrigo como é que eu faço para colocar um jogador meu nas negociações então galera quando você tem um jogador próximo de evoluir esse jogador não vai aparecer para vocês na sua lista de negociação por quê? porque você não vai contratar um jogador que já está na sua equipe esse jogador vai aparecer para outras equipes aí do seu servidor beleza? por isso que ele não aparece na lista de negociação eu vou treinar esse jogador aqui até deixar ele próximo de evoluir e eu volto aqui para o vídeo beleza? vamos lá terminar o treino olha só galera voltando aqui depois de um longo treinamento aí beleza deixei ele com 59% próximo a chegar a 60% e como podem ver aqui está próximo de evoluir para 4 estrelas né? então o que acontece? quando a gente chega na situação dessa uma dica que eu deixo para vocês né já que você quer vender esse jogador para a próxima temporada é que você comece ou treinando uma nova posição ou treinando aí uma habilidade nova mas por quê? porque se você deixar esse jogador assim possa ser que com o tempo ele venha ganhar atributos com treinamentos que você faça para ganhar bônus ou até mesmo com aqueles 4% de bônus que a gente ganha por dia esses 4% vem direto para esse jogador e ele venha a evoluir aí e você vai ter que treinar novamente ele para ele ficar próximo de evoluir para próximas estrelas beleza? então um jogador desse com 19 anos duas posições é bem interessante aí ele está recebendo propostas aí de outros gerentes aí do seu servidor tá certo? então essa é uma das dicas aí para a gente estar ganhando dinheiro através das negociações né? contratar jogadores jovens com duas ou mais posições uma habilidade especial se der sorte tá? para a gente estar recebendo aí propostas por esses jogadores ou no começo da próxima temporada ou até mesmo ainda nesse final de temporada aqui que muita gente às vezes repete de nível e vai lá tenta fazer uma contratação extra para a equipe tá? eu vou tá deixando aqui esse jogador treinando mais uma posição como ele é cadê ó? ele é DLML eu vou treinar AML nele aqui deixar ele treinando beleza? qualquer atributo que eu venha ganhar vai para o aprendizagem aí da nova habilidade tá certo? então essa é uma das dicas aí que eu estou deixando para vocês para a gente estar ganhando tokens através das negociações tá bom? vou lá no leilão de novo vou dar uma sacada lá lembrando aqui recapitulando o que a gente falou desde o começo do vídeo né? a ideia é contratar jogadores jovens com mais posições que tem uma habilidade especial ou não tá certo? isso aí vai mais questão de sorte a gente procurar jogadores que estejam próximos de evoluir caso você tenha algumas maletas beleza você vai lá contrata um jogadorzinho um pouco meio intermediário assim mais ou menos assim ó deixa eu mostrar aqui para vocês deixa eu pegar aqui mais ou menos os atributos legais aqui deixa eu ver na outra equipe aqui ver se tem algum jogador só para a gente dar um exemplo qualidade vamos ver se tem um jogador legal aqui com baixa idade tem um aqui de 23 anos mas está muito longe ainda para ele evoluir era legal olha aqui um MRMR achei 22 anos a gente sempre recebe oferta por jogadores assim também 22 anos 78% eu vou lá pronto um jogador perfeito aí para a gente estar contratando com poucos tokens para na próxima temporada aí a gente está recebendo uma oferta bacana por ele seja por 6, 7, 8 tokens se der sorte tá bom? aí você vai lá evita gastar o máximo de evita gastar o máximo de tokens com um jogador desse dá no máximo 1 ou 2 tokens só tá certo? para a gente estar recebendo uma oferta legal por ele na próxima temporada aí agora outra dica né se a gente está começando a temporada a gente vai lá recebe aquele jogador da base né como eu recebi naquela outra equipe vamos supor que hoje é a primeira semana da temporada eu vou lá e começo a treinar esse jogador seja pela qualidade ou para uma posição ou para uma habilidade especial para que no final da temporada você possa estar fazendo essa mesma coisa ao invés de você estar contratando você já tem um jogador no seu elenco para estar recebendo uma proposta por ele aí que é o jogador da base que viu da sua equipe né você passou a temporada todo dia treinando lá devagarzinho e tal treinou uma habilidade treinou uma posição nova deixou ele no ponto ali para estar recebendo propostas e quando virar a temporada facilmente quase certeza de ele estar recebendo uma proposta aí através das negociações já que os leilões estão bastante disputados tá galera essa é uma das dicas aí tem muito gerente aí no grupo Top Eleven Brasil que tem feito isso tem arrecadado bastante tokens né com vendas através das negociações onde a gente pode estar é pedindo um pouco a mais né olha só vou dar um lance aqui em um jogador daquela equipe lá né da outra equipe que eu tô aberto aqui com esse time aqui né vou abrir aqui ó vou dar só um exemplo né de como a gente pode estar pedindo mais tokens para quem não sabe vamos lá deixa eu abrir aqui vou aqui na equipe lembrando que as negociações como eu falei de 3 a 6 estrelas para mim só vai estar disponível esses 2 esses 3 jogadores aqui ó já que esse aqui não tem 3 estrelas ainda vai ver que a opção dele não vai estar disponível a outra lembrete né que essas duas equipes estão no mesmo servidor como eu falei também aqui no vídeo né só pode fazer negociações com equipes que estão no mesmo servidor olha só as ofertas estão desativadas agora esse aqui vai estar ativado ó ó esse jogador foi o que veio da base aquele que eu contratei agora eu vim aqui ó fazer oferta vou fazer uma oferta vou por exemplo solicitar aqui vou dar 3 tokens para essa equipe né 3 tokens tô dando 117 milhões e 3 tokens né vai chegar a mensagem que eu recebi uma oferta aqui ó já chegou vou receber uma oferta eu venho aqui vamos supor que aquele cara ali seja um cara que deu uma oferta no jogador seu você vai lá no seu jogador o cara deu 3 tokens pelo jogador né deixa ele abrir aqui tá um pouco lento tá aqui ó chegou a proposta beleza ah 3 tokens não é o suficiente para mim né vamos supor que esse aqui seja um jogador que esteja próximo de evoluir para outra estrela tenha mais de uma posição e tal só 3 tokens vamos lá vamos definir o preço aqui ó definir preço eu posso estar puxando essa barrinha aqui ó pedindo quantos tokens eu acho que seria suficiente né para uma venda boa aí eu venho aqui ó vou pedir aqui 7 tokens para ele eu quero 7 tokens por esse jogador tá certo tô satisfeito com 7 tokens aí por ele fiz uma contra proposta aí vai chegar aqui para o cara ó uma mensagem dizendo ah o jogador já está disponível para venda quer ver ó tive que dar uma atualizada aqui galera mas já chegou a mensagenzinha aqui lá dizendo que o jogador já está disponível para venda tá aí o que que eu faço eu venho aqui em transferências negociação olha só vou clicar no jogador né que eu estou querendo comprar lá da outra equipe aí beleza ó alterar a oferta tá ó tá vendo essa mancha preta aqui foi justamente a quantidade de tokens que a equipe pediu né para vender esse jogador uma venda direta né se eu aceitar a proposta dele puxar essa barrinha para cá eu vou estar comprando esse jogador aqui beleza o que que eu faço vou puxar a barrinha olha só veja que ela não vai mais ó não vai mais beleza ó essa transferência será completada imediatamente quer dizer que o que quer dizer que se eu comprar agora já vai vir para minha equipe esse jogador porém vou estar gastando mais nove tokens aqui com essa venda né com essa compra no caso tá então vou lá aceito a proposta comprei um jogador por sete tokens paguei sete tokens porém paguei para o dono do jogador né porém já gastei mais do que deu uma oferta de onze tokens no começo foi isso mais nove agora quase vinte tokens aí aí ó o jogador já está na minha equipe beleza a outra equipe acabou de receber o dinheiro da venda ó tá certo os sete tokens aqui ó tá aqui os treze tokens estava com seis com sete agora da venda foi para treze tokens aí tá galera então fica a dica para vocês aí é nesse final de temporada tentar contratar jogadores que estejam próximos de evoluir sejam jovens tenham mais de uma posição ou não olha aqui um AMC de 19 anos jogador interessante com a posição ofensiva né muita gente procura AMC tá certo olha só aí ó a venda foi concluída ó tá chegou o jogador olha só um AMC aqui há 19 anos vamos dar uma olhada nele aqui ó vou vir aqui dou um lancezinho falta apenas 4% para evoluir para 5 estrelas eu vou lá contratou ele faço um treino com ele aí até chegar a 79% de qualidade para ele estar podendo receber propostas aí de outras equipes tá é isso aí galera fica a dica aí para esse final de temporada buscar jogadores jovens contratar quem sabe vendê-los aí na próxima temporada olha só o jogador que eu contratei com um token duas posição jovem tá certo facilmente eu vou estar recebendo uma proposta para um jogador desse é onde eu gastei apenas um token e alguns milhões e eu posso estar recebendo aí 5 a 6 tokens a mais por esse jogador e o meu dinheiro que eu gastei é com sua compra tá olha aí ó bem pertinho de evoluir beleza fica a dica para vocês aí valeu espero que tenham gostado do vídeo se não é inscrito no canal se inscreve tá deixa aquele like maroto valeu falou fui